Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us, o 1, a gente tá jogando pra se preparar pro 2, se você acabou de receber esse vídeo, tá perdido, tá falando, tá acontecendo, tem aí no topo da descrição o link da playlist com todos os episódios, tá bom? Então clica lá e vai assistir, se você não é inscrito ainda, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e muitos joguinhos e muitas séries e muita coisa legal, certo? Lembrando que em breve tem o 2, né? Então você não quer perder, então se inscreve. Já vamos chegando aqui, no último episódio rolou bastante coisa, o vínculo do Joe e da Ellie evoluiu bastante, a gente passou pela etapa do hotel, e foto, mas deu certo, então tá tudo ok, a gente já começou aqui eliminando, a gente vai ter que passar por esses caras, a Ellie tá ali em cima com o rifle de atirador, então se eu tiver qualquer problema eu posso contar com ela, mas eu vou tentar não contar com ela, porque se ela participar é porque eu gastei recursos que eu não devia, que no caso são munições, tô com pouca, tô passando aperto de tiro, Então a gente vai tentar limpar o caminho, economizando recursos, acho que é a principal coisa que eu preciso me concentrar nesse momento, tá ligado? Enfim, vamos que vamos, o momento está positivo até, eu acertei a mão da furtividade, tá ligado? Tava demorando um pouco pra pegar direitinho o esquema Mas agora meio que tá rolando, meio que tá funcionando, mano, eu estou totalmente cercado aqui, a coisa tá feia pra mim, velho, eu acho inclusive que tem dois caras aqui Isso é meio complicado pegar os dois, mas eu vou tentar, velho Fudão Me viu? Fudão 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 Fudão, porque agora eu vou precisar matar todos Fudão, entrei num freezer Fudão 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 Vocês vão procurar aqui pessoal, procurem por ali rhymes R XV Fudão Você vai pagar por isso! Niku, volta! Vamos! Ele deve estar por certo! Vamos procurar aqui! Confira o vejo! Vou encontrar você! Que porcaria foi essa? Peguei você! Fodeu mal! Fodeu! Fodeu muito! Tem um cara em cima de mim, é isso? Tem! Tem em cima de mim aqui! Agora fodeu! Agora fodeu muito! Fodeu muito! Fodeu muito! Quero ver qual é a situação que o jogo vai me voltar agora! Submensões são limitadas, faça a bala cantar! Os caras do lado de fora são um probleminha um pouco maior, tá ligado? Esse vai me ver! Não vai nem ver! Não vai nem ver! Não vai nem ver não! Não vai nem ver não! Debradíssimo! Vamos lá. Ah, mano Oh, merda Calma Boa, ele, boa, ele Deixou ele em choque, é isso aí mesmo Nem fudendo Ah, fudeu, 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 fudeu Nossa, fudeu muito Ah, fudeu Deu muito, velho, não tenho nem cura, mano Fudeu Boa, ele Pera, eu tô muito na merda Tá, pode descer Pera, eu tô muito na merda Como eu fui? Que tal algo mais Do seu tamanho É só pra emergência, hein Tá bem Mano Foi meio difícil Foi meio difícil Mas tudo bem Mano Eu tô muito fudido agora Eu tô muito fudido Eu não tenho recurso nenhum, velho Tipo, eu tô sem recurso Eu tô sem vida Eu tô sem nada, mano Eu tô fudido Preciso urgente Encontrar coisa por aqui, velho Torcei pra conseguir lutear bem agora E se tiver recurso, tá ligado? Porque eu tô achando que não tem, mano Mas assim Fudeu, mano Vou morrer com toda treta que eu entrar agora Cheio explosivos Cara, eu tô muito lascado Muito lascado Ah, ali deve ter coisa Sempre que é umas construçãozinhas assim Tem lute Peças Ué, que eu preciso montar um Um medkit Tipo, mano Urgente Nossa, churrasquinho de rato aí Nossa, eu não vou avançar não Segura Eu preciso muito terminar de pegar item Pior que, oficialmente O jogo não tá facilitando Pra eu encontrar recurso, mano Vamos no banco Mano Não sei o que fazer, velho Tipo, o jogo ainda quebrou meu galho Tá ligado? E me deu aí uns 5% de vida Mas é isso, irmão Eu vou passar um aperto agora, mano Porque, tipo, eu vou entrar talvez numa etapa do jogo Que eu fique, tipo, tendo que jogar no hit, tá ligado? Tipo, eu não posso tomar hit nenhum, mano Tipo, agora no finalzinho aí eu já meio que dei uma segurada Mas Cara, eu acho que é isso mesmo Acho que eu vou ter que encarar a bronca, irmão Mano Tô muito ferrado Vou dar uma última passada aqui Dar uma última passada ali na janetinha da frente Mas não vai ter nada mesmo, não Só aceita, filho Só aceita e segue Ganhar aí, torcer pra, sei lá Tipo, entrar uma cutscene e chegar num... Eu não lembro qual que é a próxima etapa do jogo, manja? Bilhete dos vagalumes Ahn... Daquilo termine... Não vejo porque não podemos contar... Tá... É coisa da historinha mesmo Eu queria alguma coisa, tipo assim Olha, tem medicamentos aí do seu lado, viu? Abre o olho Mas não tô vendo, mãe Essa é a real Vambora Vamos sentar o prego Ahnão, apareceu um kit Pelo menos vai rolar Calma Ok, show Achei um trapinho Beleza Eu não vou rodar ele Eu vou esperar entrar numa situação mais crítica E aí eu rodo, tá ligado? Vamos ver se por acaso o jogo não vai me curar Sei lá Mano A corrente tá presa Espera Tô fazendo Boa Pronto Boa ideia Peça Trapo Beleza Tenho como fazer mais um magic kit E vou fazer, na real Nossa, agora eu preciso de alguma coisa pra subir aqui Se faz esse mesmo bagulho Me ajuda a abrir isso Tem que ser de frente pelo jeito Espera aí Show Dois magic kits Não vou usar ainda Vou segurar, guys Vou segurar porque eu não sei se vai ter alguma coisa que vai me curar no game ou não Mas se tiver, eu vou manter os magic kits, tá ligado? Capacidade, mira Se não é uma mira telescópica, arma Cara Vou colocar velocidade de recarga Vou colocar capacidade do carregador e vou colocar uma mira nesse rifle Beleza Beleza, você tem o alcance ligado Já que vai ficar equipado por enquanto Vamos aí, vamos na merda mesmo Merda, você baixa, você baixa Dias cheios, não é? Tanto faz dela Merda, tem comida Você tá do velho Caralho, irmão, tem um carro militar, irmão Ah, nossa Está afetada Eu sei É só Ah, nossa Vamos esperar a ponte Tudo bem Espero que haja um exército nesse caminhão Como é que eles acabaram Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Ah, merda Atrás de você Ah, fodão Morri Morri, morri, morri Eu não sabia que tinha dois não Soubesse E eu não sabia que o maluco não ia morrer com o Hit Pelo menos eles mataram esse casal Eu tinha certeza que eles tinham saído da cidade Agora só precisamos encontrar a dupla do caminhão Espero que haja um exército nesse caminhão Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Foda Ah, mano Mata aí, vai Tá Pelo menos eles mataram esse casal Eu tinha certeza que eles tinham saído da cidade Agora só precisamos encontrar a dupla do caminhão Espero que haja um exército nesse caminhão Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Esse era o movimento certo pra se fazer Cadê a minha flecha? Já era Beleza É esse o movimento, mano Que eu precisava ter feito A gente erra, tá ligado? Mas é aquilo também É Errando o que se aprende Essa é a fita aí Vou uma corinha Tipo, essa Faz muito tempo que eu não jogo Então essa tá sendo como se fosse minha primeira run Assim, se eu tivesse Se eu jogar isso aqui de novo Que além de fazer pra cá Eu tava pensando também em mandar no face Se eu zerasse ele no face A próxima vez Tipo, se eu realmente fizer em live Uma segunda run aí Talvez eu até coloque na próxima dificuldade Lá na realista, tá ligado? Acho que a próxima é realista Depois vem o punitivo Tipo, eu já vou ter muito mais as manhas, tá ligado? O único foda O único foda é realmente Minha mira no console, né? Vocês estão ligados aqui Tchau 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 O que é o cara agora? 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 Ei, você viu que eles finalmente pegaram o cara e o garoto? Quem sobrou? O cara é garoto, certo? É... Não sei... Vamos falar com os caras do cu da rua... ... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, ela mudou bem agora, porque o maluco não tava morrendo não. Tchau, tchau. Mas não é um problema tão grande não, é tudo counterável. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobe aí. Quase lá. Bora. A gente fará que eu acho que meus problemas maiores agora são os instaladores mesmo. Meus zumbizinhos e os humanos, no final das contas, eles são mais tontão, né? É mais tranquilo você, tipo, gibrar eles, você fazer eles olharem pra um lado e pegar do outro. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Tá, é só abaixar a cabeça. Tá, é só abaixar a cabeça. Claro. Ah, eu só ouvi você. Eu não vou passar. Tá, é só o que é. Eu passo um pouco pra vocês, cara, agora. Que aí seja bom. Vamos lá, cara. O que é isso? Eles ouviram meus passos, velho Meu medo agora é o caminhão Eu acho que se o caminhão me ver, eu estou morto, entendeu? O que é isso? Agora eu preciso passar pelo caminhão Deixa eu passar, ele não vai me ver aqui Ela vai bem devagarzinho, estou tomando cuidado com aquilo ali Porque eu imagino que aquilo ali deve ser o campo de visão, entendeu? Me procura, me procura, passou, vem Fudeu Essa é a situação que eu estava falando que eu ia precisar usar uma hora ou outra a curinha, entendeu? Fudeu? 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 Mas é essa hora aí que eu uso, tá ligado? Fudeu? Porque eu não vou ter resposta, provavelmente vou tomar dano Então é por isso que eu estou dando essa hora. Ai mano, está cheio de alguma coisa, então... Vamos gastar, beleza. Dá para fazer mais uma faca. Ta para ultornar meu negócio aqui. Ok. De trapo e álcool Caralho, apartamento bonitinho, mano Olha, bem cuidado Resistiu, resistiu esse apartamentinho aí Estou vendo a janela ali que eu preciso chegar A merda Estamos bem, eles não nos veem Fodeu A merda Que droga Joel Espera Joel, pare Olha Deixa ele em paz Calma, filho Muita calma Tudo bem Eles não são bandidos Abaixa a arma Cara, você bate com força Bom, eu estava tentando te matar É, achei que você também era um deles Então eu te vi Se não percebeu, não aceitam crianças aqui Sobrevivência do mais forte Está sangrando Ah, não é nada Sou o Henry Esse é o Sam Achei que seu nome fosse Joel Ellie Tem quantos com você? Estão todos mortos Não sabemos isso Tinha um monte deles Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos Aqueles idiotas estavam de tocaia Nos dispersaram O que importa agora é sair dessa merda Podemos nos ajudar Ellie Segurança em números e tal Ela está certa Podemos nos ajudar Temos um esconderijo perto daqui Seria mais seguro conversar lá Tá, nos leve Sigam-me Vambora Desculpe pela arma Tudo bem Provavelmente eu faria a mesma coisa De onde você é? Lá de Harford Sério? Dizem que lá Conta-se É, eu estou dando uma luteada Caguei Aí, valeu a pena Molotov melhorado Raio da explosão agora está 1.5 vezes maior Mas então O problema do Molotov no jogo É ele usar o mesmo elemento que a cura, né? Tipo, o Molotov é muito nice Ainda mais quando eu vou enfrentar infectado Em horda e tal Mas, mano Puta que pariu Eu estou passando um aperto na escurinha, velho Temos que tomar cuidado Estamos perto de uma das áreas de atenção deles É só você e a sua filha? Prometi a uma pessoa que cuidaria de ela Ah Eu entendo isso Legal Legal mesmo Uma liçãozinha de rifle É engraçado, né? Porque tem hora que o jogo te taca recursos Você fala Beleza, agora eu estou onando Aí, passa pouquinho tempo Você se lasca Olha esse PC Gamer aqui, mano Olha o Starlight Savage Starlight Isso aqui é o quartinho do Gamer, mano Cê é louco Pitinha Puta, vai ficar lindo Agora eu só provo de um pouquinho de álcool, hein? Um álcool e uns trap Olha a TV, moleque Cê é louco Maior que o Joel Beleza, uma comidinha Já foi uma boa Já dá um grauzinho na vida Já aguenta Já estão com um tirinho a mais aí Beleza Eu te amo Eu te amo Segue Preparando as armas, né? Peraí, peraí Todo mundo quieto Afastem-se das janelas Eles já foram Cara, essa merda de caminhão Está nos perseguindo Desde que chegamos nessa maldita Cê, o que você está fazendo? Nada Joga isso fora Minha mochila está praticamente vazia Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos Isso mesmo Agora vamos Porra, deixa o moleque Pegar um brinquedinho, mané Olha o Jack Dexter Olha o Easter Egg, pessoal Easter Egg Jack Dexter Uncharted, pessoal Easter Egg Uau, Easter Egg Like Deixa o like Se você quer mais Easter Egg, galera Olha o Uncharted, galera Pô, Uncharted Easter Egg, pessoal Só pegamos o que precisamos Aí o Joel vai lá e vai roubar tudo Foda-se Vem, dá o robozinho Pega o robozinho São dois ou três? São três Vou procurar aqui Olha por ali Beleza Separaram Se eu conseguir matar eles Sem gastar tiro É o esquema Não, eu... Puta, eu não devia ter usado o Molotov Acabei de reclamar Que é o mesmo negócio Que faz o kit de cura Vai me ver Vai me ver Não me viu Tá morto, amigão One hit kill nessa aqui Conseguimos Nada mal Conseguimos Adorei o conseguimos Conseguimos ficar E parados E não fazer nada Enquanto você matava Todos eles Realmente um challenge Né, bebê Vamos aí Tira, tira, tira Ué, não é pra cá não Pra cá não, não é pra cá não Cadê? Ah, olha ali, mano Já foi embora Largou nós Porra, tio Beleza Beleza Você viu isso? Ali Secude Vai ver isso aqui Outro morto Mas agora Fudeu Porque agora A gente chamou atenção Sou o único que tem a chave Pela porta Tem certeza que é seguro Estão perto deles Onde conseguiu isso? Eu matei um deles Agora ele não vai sentir falta dela Entrem todos Gente, já falta o cachorrinho Então, quantos anos você tem? Eu? 14 Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade Ah, então você tem 14? Quase Bilhete do teste Tivemos um julgamento público Depois que alguns adolescentes Do nosso grupo Mataram a família Estava passando pela nossa cidade Tinha certeza de que eles seriam punidos Por quebrar o nosso código Em vez disso O chefe julgou Que eles procuraram suprimentos Para o grupo Para que eles É Eu não podia acreditar no que eu via E não acabou por aí Ele ordenou que todos nós Nos revezássemos Caçando outros sobreviventes na área E trazendo seus suprimentos Para o nosso campamento Houve um longo silêncio Começamos a nos afastar Quanto Dois membros do grupo Começaram a gritar Beleza Isso é historinha Historinha de Criminosa De caçador Aqui, mais easter eggs Mais easter eggs, pessoal Fotos Fotos de família Dos produtores do game Mentira Não sei se é isso Talvez seja Seria legal se fosse O tempo inteiro Aqui, mira Chegamos Bem-vindo ao meu escritório Há quanto tempo Estão escondidos aqui? Alguns dias Mas achamos um pouco de comida Tom Mirtilo Achei um estoque deles Quer um pouco? Não Ei, cara Relaxa A gente está seguro E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa E? Toma Dá uma olhada nisso Olha esses filhos da puta Todos os dias Se reúnem lá embaixo Protegendo aquela ponte De noite Só sobra um bando de esqueletos Depois do pôr do sol É a nossa chance Sem a maioria deles Passamos sem que nos vejam Pode ser Ah, vai dar certo Com certeza vai Nossa Tá pronta Peraí Vai Já faz um tempo Que aquele garoto Deu um sorriso Com certeza Ela nem parece incomodada Com tudo isso Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes Tem uma base no oeste Vamos desalistar com eles É É engraçado? É que parece que tem muita gente Apostando tudo nos vagalumes Ultimamente É, talvez tenha um motivo pra isso Então não sabem onde eles estão E vão arrastar ele pelo país Pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo Com meu irmão E você com a sua garota Calma Também procuramos os vagalumes Chegamos Tem uma estação de rádio militar Abandonada Saindo da cidade Os sobreviventes do nosso grupo Têm que nos encontrar lá Amanhã Se você e a garota Quiserem vir Vai ser essa noite Acho melhor descansarmos Ele disse que é hora de ir Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça Grude em mim Que nem cola Que nem cola Que nem cola Beleza? Beleza Certo Todos prontos? É Ok Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham É confortante Relaxa, velho Espero que você saiba o caminho Por aqui Não, não se afastem 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 Não se afastem Vamos tentar acabar com eles em silêncio. Vou fazer o que você disser. O que você está? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Matamos uns infectados, mas não há sinal dos intrusos. Você acha que eles ainda estão na cidade? É isso. É isso. Eu acho que você não tem um problema. Um. 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 Tá, eu esbarrei em alguma coisa, fez barulho e chamou a atenção desse cara Esse disparo não é uma das piores coisas que podia acontecer não Beleza Tava na altura do chão, era um pouquinho mais preocupante Deixa eu ver se eu consigo aumentar a minha distância da escuta O cara do refletor, na verdade, é o único problema, velho Vamos ver o padrão de movimento do refletor agora Ele vai vir pra cá Ele vai voltar, beleza Aí avanço Tem um disparador vindo das costas Ok Sério que minha bomba não vai estourar? Mano, a minha bomba simplesmente foi ignorada pelo game Por isso foi muito errado Tá, segue Achei, achei Merda, eles nos viram Achei um lugar pra se esconder Vai ter que se encontrar Achei Achei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, nem foderam com esses caras, mas eu tomo um tiro, velho. Beleza. Tudo que dá pra dar de errado com minhas bombas, com minhas coisas, deu, né? Mas tudo bem. Consegui ainda fazer. Então não vamos ficar tristes, não. Deu bom. Se inscreva no canal. Porra. Peguei eles. Vamos, gente. Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Tá. Dá uma olhada. Porra do caminhão, velho. Tudo bem. Sam, vamos lá. Hum. Vamos. Merda. Rápido, rápido. Peguei você. Fudeu. Fudeu. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Que? Que isso? É ridículo. Ei, aguada. Não. Mas que droga, hein? Ela voltou, velho. Vai ali, vai ali. Ok. Nossa. Filha da mãe, velho. Ah, droga. Como vamos sair daqui, porra? O que está acontecendo lá atrás? Parece que os encontraram. Espalhe-se. Eles podem passar por aqui. Onde está esse cara? Me viram. Me viram. Me viram. Cacete. Prepara ele. Que agora o bagunça vai ficar louco. Puxa. Tomei com ele. Tomei com ele. Tomei com ele. Ai, cacete. Ai, cacete. Não era essa arma que eu queria. Tomei com ele. Na verdade, não, né? Mas tudo bem. Deu para segurar. Vambora. Seu merda. Boa tarde. Boa tarde. Ah, mano. Que bosta. Demiga-se a saída, será? Parece. Bah. Ah, mano. Caralho Cacete Cacete Nossa Fodeu Me matei aflutuando Ellie Sem discussão Ellie Jago Peguei você Nossa Mano do céu Ele tá acordado E você Estamos vivos Tá Viu O que eu disse Hein Ele tá bem Tá tudo bem Beleza Sabe, foi o Sam que viu vocês Tinham se molhado pra caramba Quando Qual é seu problema Ei, mu Ellie Pra trás, filho Ele tá irritado Mas não vai fazer nada Tem certeza Pare Joel Ele nos deixou lá pra morrer Não Vocês tinham uma boa chance de sobreviver E conseguiram Mas voltar por vocês Significaria arriscar a vida dele Afaste-se Se fosse o contrário Teria voltado pra nos buscar Salvei vocês Ele também me salvou A gente ia se afogar Tá tudo bem Eu tô bem Sabe, ainda bem que nós vimos vocês É foda, né É foda, né Vamos procurar a torre de rádio Mas No próximo vídeo Queridos A gente vai acabar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu diria que a gente tá mais ou menos na metade do jogo Eu acho que é mais ou menos na metade do jogo esse aqui Se tá gostando Like, se inscreve Ativa o sininho pra não perder mais nenhum Um pouquinho à frente da metade, eu acho Talvez Enfim Muito obrigado Quem assistiu Vocês são incríveis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau